Camarão e macaxeira são uma combinação perfeita para um prato bem consumido no Nordeste, o bobó de camarão. E o bobó de camarão vai ser a nossa receita do revista de hoje. Quem vai ensinar é o chefe Leandro. Leandro, é fácil preparar? É super tranquilo, poucos ingredientes, pouco tempo de preparo e fica delicioso. Ah, então perfeito. Vamos aprender agora. Pega caneta, papel e começa a anotar os ingredientes. Você vai precisar de 1 kg de camarão, 1 tomate picado, coentro a gosto, 3 dentes de alho, 350 ml de leite de coco concentrado, 350 ml de caldo de camarão, 1 cebola média picada, 2 kg de macaxeira cozida e liquidificada, sal e azeite de dendê a gosto. Eu cozinho essa macaxeira na água fria até ficar bem macia. A macaxeira deve ser triturada até ficar nesta consistência de creme. Depois que eu cozinhei a macaxeira, agora eu vou refogar o camarão. Para isso eu preciso usar o meu azeite de dendê, que não precisa ser muito, é pouquinho. Se não gostar, pode substituir por azeite de oliva. Agora coloque o alho para refogar no fogo médio. Enquanto eu refogo o alho, assim que o alho tiver um perfume mais tostado, eu introduzo a cebola para criar as camadas de sabores. Refogue bem a cebola e o alho até dourar. Pronto, já refoguei o alho e a cebola e agora é a vez de usar e adicionar o camarão. O camarão já deu uma temperadinha com sal e pimenta do reino e também fica a gosto. Já refoguei a cebola e o alho, aproveitei e refoguei o camarão e agora eu vou colocar o tomate. Sempre colocar um pouquinho de sal entre os ingredientes. Tenho aqui um caldinho de camarão, que eu preparei com o quê? Eu aproveitei as cascas do camarão, dei uma refogadinha, coloquei um pouquinho de água, cozinhei por 3 minutos a 5, triturei no liquidificador que está aqui. Vou colocar aqui já no meio refogado. Continue mexendo. Agora acrescente o coentro. E agora é a hora do leite de coco. Portanto, que o leite de coco seja bem grosso e em seguida eu já posso colocar a macaxeira triturada. Depois mexa bem por uns 30 minutos até o caldo ficar mais encorpado. Então eu vou colocar agora a parte do camarão. Vou deixar um pouco do camarão para a decoração, que é importante. Mexa mais um pouco. Pronto. Decore com coentro e camarão. E ficou pronto o nosso babó de camarão. Perfeito. Uma receita simples, fácil e com certeza muito saborosa. Chef Leandro, muito obrigado por sua participação no programa Revista do Campo. Obrigado a vocês por me convidarem. Eu fico muito feliz de participar desse programa maravilhoso. Perfeito. Agora é só fazer em casa e aproveitar essa dica tão saborosa. E depois de trabalhar com os meus amigos, dentro do café. E depois de trabalhar com os meus amigos, dentro do café. E depois de trabalhar com os meus amigos, dentro do café. E depois de trabalhar com os meus amigos, dentro do café. Obrigado.